Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que a presidenta Dilma Rousseff afirmou que interrupções de rodovias federais por caminhoneiros ferem a ordem do país e que o governo não concorda com qualquer processo que provoque turbulência nas atividades produtivas e na vida da população. E a Polícia Federal vai investigar estes bloqueios de rodovias pelos caminhoneiros. Você vai ouvir também que foi anunciada a implantação de 50 novos terminais de uso privado no sistema portuário brasileiro. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!